Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer medo de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Fortaleça a Declaração Universal dos Direitos Humanos na celebração dos seus 70 anos. Uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público com apoio da União Europeia.